o canal super dicas de viagem para mais uma dica para você amigo turista eu vou começar o vídeo deixando você tentar descobrir onde a gente tá já veio pra cá onde a gente está essa parte com muita serração é engraçado que a gente acordou um tempo bom e passou meia hora já desceu essa névoa pode se dizer que a gente nem chegava nada hoje a gente está em petrópolis esse daqui é o palácio quitandinha juntou uma estadia bem de frente com o palácio quitandinha tem uma boa vista do palácio eu tô no hotel caladinho bem de frente aqui com a com quitandinha apesar da esse clima serrano e friozinho mas é bem gostoso essa esse local nessa essa estadia aqui na em petrópolis então hoje hoje a gente vai estar com shorts com com vídeos recheados aqui com muitas dicas de petrópolis fica a dica aí pessoal escreve no canal super dicas de